Michael, Michael Jackson Lançou o break para o mundo inteiro Michael, Michael Jackson Mas no Brasil, o centro é o primeiro Balança pra cá, balança pra lá Põe a perna dura, bota o braço a balançar Balança pra cá, balança pra lá Mas para o sambista o gostoso é rebolar Oh Michael, Michael Jackson Lançou o break para o mundo inteiro Michael, Michael Jackson Mas no Brasil, o centro é o primeiro Oh Michael, Michael Jackson Lançou o break para o mundo inteiro Michael, Michael Jackson Mas no Brasil, o centro é o primeiro Balança pra cá, balança pra lá Põe a perna dura, bota o braço a balançar Balança pra cá, balança pra lá Mas para o sambista o gostoso é rebolar Michael, Michael Jackson Lançou o break para o mundo inteiro Michael, Michael Jackson Mas no Brasil, o centro é o primeiro Michael, Michael Jackson Lançou o break para o mundo inteiro Michael, Michael Jackson Mas no Brasil, o centro é o primeiro Balança pra cá, balança pra lá Põe a perna dura, bota o braço a balançar Balança pra cá, balança pra lá Mas para o sambista o gostoso é rebolar Samba! Viva o Carnaval Brasileiro!